O que é que o Tigre é este? O Tigre é o time do Tigre De este time esteve na outra parte de Toronto Tal e igual o Toma abelha Mestre que esteve em Toló E agora não se a jogar A ver manquilha Mais uma escolinha De vida a partir deste time da manquilha E mais um que começou a ver o Real Atualmente no Tlátic Maduro E aí consegue O este poderia ser o jogo mais importante até agora da equipa sub-20, desde o torneio e ponta-cafe para o lado Van Ranking, esse é o Van Ranking o apoio de Gonçalves já a voce agora ele é Van Ranking, ainda há boas fortes gato marino, vai chegar dela ao fundo e à frente já à linha, caralho para já na equipa tranquila, está a ganhar que não sei o que vai é sobre o medo do Atlético de Madrid e aperto de 68% posso volar para a equipa espanhola Daniel Sotres, a ricoseta de Reis da Escola a campanha, mas a meta-bola vai ali para o Espanhol ainda para já apertada do guarda-redes Richard, ainda com a genial-se da Ponga o golo de Arturo Gonçalves, minuto 2 nesta partida aqui em Istambul e aí o e-mail a palma é uma das melhores academias da República tem atenção ali a bola de chegar até à área com o Daniel Sotres aqui está a pita então do árbitro do Irão Ali Reza Tchau, tchau.